Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Porque comigo, graças a Deus. Hoje eu vou te mostrar como vou tirar, tirar não, diminuir, o sal dessa feijoada. É um feijão com linguiça só, mas eu falo feijoada light, né? Porque não contém gordura. Coloquei algumas batatinhas picadas. A batatinha, ela vai tirar o sal. Ela está crua. Coloquei água para que cozinhe no feijão. Assim ela vai puxar o sal da nossa feijoada. Qualquer alimento que você fizer, que dá para colocar batatinha e água e deixar cozinhar, ela vai puxar o sal deste alimento. Espero que você tenha gostado da dica. Fique com Deus e muito obrigada. Tchau!